O Stênio Garcia entrou na Globo em 73, sendo o Brukutu na novela Cavalo de Aço. Ainda nos anos 70 fez várias novelas de sucesso, como Gabriela, Sara Mandaya e a primeira versão de Carga Pesada. Corpo a Corpo, Selva de Pedra e Que Rei Sou Eu foram algumas das novelas em que Stênio atuou nos anos 80. Na década de 90 esteve em outros grandes sucessos, como Dono do Mundo, De Corpo e Alma, Tropicaliente e Rei do Gado, lá ele foi o Zé do Araguaia. Esse povo hoje em dia tá comendo frango, né? Sai mais barato. É, mas não leva três anos pra ser criado como boi, né? Nem custa o que boi custa, né? É o que eu sempre digo, patrão. Mas frango também enche barriga. Mas não come o que come um boi e nem gasta o tempo que gasta, o trabalho que dá um boi pra ser criado, né? Em 2003, o revival do Carga Pesada, né, que era antigo, trouxeram de volta, fez ainda mais sucesso que o original ficando durante quatro anos no ar, contando as aventuras do Pedro e Bino. Infeliz daquele que nunca foi infeliz. Ah, que bonito isso, tá aí? Gostei! Eu sou um homem sábio. Você é muito mais do que sábio. Você já foi um homem santo. Stênio Garcia acumulou mais de 60 novelas e séries na Globo, sendo seu último trabalho em Deus Salve o Rei. Depois de 47 anos na emissora, ele foi demitido. Stênio fazia parte de um seleto grupo de atores que tinha contrato com a emissora por tempo indeterminado, mas ainda assim foi desligado. Algumas fontes dizem que brigas com a direção da emissora podem ter sido motivo da demissão. O ator declarou que está preocupado com a sua situação financeira, já que perdeu suas economias no empreendimento imobiliário no Rio e sua aposentadoria será de 5 mil reais, o que, segundo ele, não será suficiente pra pagar as despesas da família. Eu peço a todos os autores e diretores da Rede Globo que me escalem para que eu possa continuar trabalhando. Meu trabalho, como vocês sabem, é minha vida e eu dependo disso para me manter vivo. Muito obrigado. Outro ator veterano da Globo é o Cadu Moliterno. Também estreou na Globo nos anos 70 em Selva de Pedra e em pouco tempo se tornou o ator de primeira escalão da emissora. Nos anos 80, além de muitas novelas, foi destaque no seriado Armação Ilimitada. Já pro quarto, seu moleque abusado! É isso aí, bacana! Ou vai pro quarto, ou então eu corto a sua mesada. Tá aí. Isso é que eu chamo de um argumento convincente. Mas isso não vai ficar assim, não. Até o final do episódio eu vou criar meu próprio seriado. Vocês vão ver, bacana, o gato, o homem, o mito. Já pro quarto! Nos anos 90, ele foi o Rafael em Renascer, Gustavo em Pátria Minha e o Rodrigo em Anjo Mal. Na Malhação, foi o César, o surfista lá, pai do Pedro. Peraí. Peraí, recapitulando. Mal, mal. Onde é que você viu o Pedro pela última vez? Cara, ele tava no clube. No clube? No clube. Eu vou dar um pulo lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu já volto, tá? Seguiu fazendo novelas e séries até 2014, onde atuou em Alto Astral, seu último trabalho na Globo. Com o fim da novela, Cadu Moliterno foi demitido da Globo com 35 anos de trabalho na casa. O motivo teria sido que ele tinha um contrato muito longo e a Globo agora quer pagar pelas obras apenas. No ano seguinte, ele foi pra Record porque, segundo ele, tinha muitas contas pra pagar e não podia ficar parado. Isabela Garcia só tinha 4 aninhos de idade quando fez sua primeira aparição em caso especial. Dois anos depois, ganhou um papel na novela O Semi-Deus e depois foi abrindo mais portas na emissora. Nos anos 80, foi destaque a interpretar a ousada Rosemary em Anos Dourados. Devolver quinta-feira nada. O meu disco do Pat Boone devolveu tudo arranhado, Juliana. Por isso que eu não empresto disco pra ninguém, de jeito nenhum. Não tem que explicar. Pô, desculpe. Em 87, em meio a novelas e séries, ela foi também apresentadora. Ela apresentou lá o Globo de Ouro ao lado do César Filho. A gente tá tão clean hoje. Não, detalhe na Isabela Garcia, por favor. Olha só, olha, olha só. Parece que tá indo pra escola, Isabela. Parece uma colegial, assim. O que que faz? Não? Então parece que ele tá indo pra uma festa, você prefere? Tirar fotografia. Tirar fotografia? Eu tenho uma máquina em casa que é um estouro, você tá vendo? Isabela continuou trabalhando em muitas novelas e seriado da Globo e intercalando com filmes e peças de teatro. Mas em 2018, com 46 anos de casa, a atriz foi demitida da emissora. O motivo teria sido o mesmo. Ela tinha um contrato muito antigo e a Globo agora prioriza contratos curtos que pagam o ator de acordo com a novela em que ele está atuando. Quem também fez história na TV brasileira foi Julia Gunn. Muita gente não sabe, mas ela nasceu na Itália. Mas veio ainda um bebezinho pro Brasil morar em São Paulo. Começou aos 15 anos de idade no teatro e seu primeiro papel na TV foi a jocasta versão jovem na novela Mandalas, lembra? Você não adianta. Acho que é melhor mesmo você continuar aqui com os seus embalos, que eu vou embora. Não. Espero. Depois dessa estreia, não parou mais. Atuou em uma enorme sequência de novelas e séries praticamente sem intervalos. Dá pra lembrar aqui de várias, né? Como Que Reis, Goel, Vamp e Fera Ferida. E Mulheres Apaixonadas deu um show de atuação no papel da Heloísa. Além dessas muitas novelas, a Julia Gunn atuou em mais de 30 filmes no cinema. Porém, em 2018, foi demitida da Globo depois de 31 anos de trabalho na emissora. O motivo divulgado foi o mesmo de casos, como a gente viu aqui da Isabela Garcia e Cadu Moliterno. Um cara que é sempre lembrado pelo seu lado cômico, né? É o Luiz Fernando Guimarães. Mas sua história na Globo tem mais de 45 anos, né? Ele entrou na emissora pra atuar na novela Uma Rosa com o Amor em 72. Esteve em grandes sucessos também como Vereda Tropical, De Quina Pra Lua e Cambalacho. Mas sua carreira como humorista despontou de vez na saudosa TV Pirata. Avalon chama. Reginaldo, você veio. Tempos depois, ele foi o Rui em Os Normais. Obviamente, aí, seu papel mais marcante na TV. Quer saber de uma coisa? É asal deles, né? É asal desse primo da companhia. Um casal maravilhoso como nós. Tá x de casar um amigo que nem sai com a gente. Sim, ó. Nós fomos o máximo. Quer saber? Será que esse telefone tá comprado? Não, não. Eles podem estar ligados. Pera aí. Depois de 30 anos prestando serviços no Plim Plim, o ator deixou a emissora. E o motivo seria a falta de novos papéis pra ele. Olha, gente. Eu queria dizer que foi muito legal trabalhar com vocês. Não legal, não. Não foi legal, não foi legal. Foi mais ou menos. Não, mais ou menos, não. Não foi bom. Foi chato. A gente precisa dizer chato. É tudo chato. Tá, mas eu vou deixar com vocês aqui, ó, pra vocês espalharem o meu currículo, tá? Que é metade inventado, um. Como de todo mundo, um. Aos 16 anos de idade, Malu Mader encenava uma peça de teatro e o diretor Denis Carvalho tava na plateia. Ele, então, convidou ela pra atuar na novela Eu Prometo, em 83. Passou por Tititi, Anos Dourados e, em 89, ela era a protagonista em Top Model. Duda, olha, a gente tá em 1989. Você vai entrar nessa? Não é assim. O contrato me proíbe de namorar ou me envolver com qualquer pessoa. Eu tenho que fingir que namoro com o Alex. Malu Mader construiu uma grande carreira na Globo. Destaque aqui pro Dono do Mundo, Fera Radical, O Mapa da Mina e Força de um Desejo. Foram mais de 30 papéis ao longo dos 35 anos em que esteve por lá. Porém, também em 2018, a Globo decidiu rescindir o contrato com a atriz. Em entrevista, ela disse que tá sendo difícil trabalhar fora da Globo e agora tá focada em cinema. Rumores dizem que ela pode voltar pra Globo em 2021 pra participar de uma nova novela e a pedido do Gilberto Braga, mas sem um contrato fixo. Por fim, uma das demissões mais inesperadas da TV. Considerado um dos maiores dramaturgos do Brasil, ele é conhecido por escrever dezenas de novelas só pro horário nobre. É o único autor do mundo a acumular dois prêmios Grammy Internacional. Eu tô falando do Agnaldo Silva. É também conhecido por ter escrito as novelas que seguem até hoje no topo, né, das com maior audiência da história da Globo. Roque Santeiro, Senhora do Destino e Fina Estampa. É de Agnaldo Silva também a autoria de grandes clássicos como Vale Tudo, Tieta, Pedra Sobre Pedra e A Indomada. É, a Indomada com aquela abertura que a gente não entendeu até hoje, né? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Porém, novamente em 2018, o Agnaldo escreveu aquela novela que seria seu único fracasso, O Sétimo Guardião. Com uma trama confusa e baixíssima audiência, a novela foi um fiasco. Coincidência ou não, esse foi seu último trabalho na Globo, demitido após quase 40 anos na empresa. O alto salário do autor certamente foi um dos motivos também, já que segundo o Jornal Dia, ele recebia 5 milhões por mês. Fala galera do canal 90 Shorts, eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!